Olha aqui galera, o clima aqui de São João. Milho aqui não falta, a gente tá chegando aqui no centro de Joaquim Gomes. Olha só essa movimentação aqui. Muito milho chegando aqui galera. Chega pra cá. Temos aqui o Galega novamente aqui. Sempre tá atualizado aqui na filmagem o Galega. Galega na hora, é da banana do milho. Não escapa não. Olha a orelha aí. A orelha é o ajudante aí do Galega aí, sempre da área aí. 60. E aí? Oxi. E aí, tem reais de dois pão. Milha aqui tem gente, tá aqui ó. Milha aqui é topada. Olha aí, 40 reais um amor de milha aqui, 40 reais. 52 espigas. Tá aqui o centro de Joaquim Gomes. Hoje é 12 de junho. A cidade aqui é em clima de festa pessoal. Aí ó, milha aí topada. Movimentação aqui do milha aqui tá... Tá aqui ó. Chegando mais, viu. Milha aí, milho bonito. Bom, barato. Temos ali outro moto ali ó. Milho hoje aqui pessoal, tá de 40 reais. Mais a mão, viu. Pra quem não sabe quantas espigas são. Uma mão é 52 espigas. Olha aí ó. Muito milho. A galera aqui chegando aqui ó. Diretamente aqui de Joaquim Gomes. Centro de Joaquim Gomes. Alagoas. Alagoas. Diretamente para o canal Jornal do Povo. Olha aí galera aí ó. Chega pra cá, chega pra cá. 40 reais aqui o milho. Todo esse centro aí da cidade. E milho aqui não falta aqui ó. É isso aí o movimento aqui da festa junina pessoal. São João. É isso aí.